A gente vai agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial, a gente já começa falando de assalto no centro, porque um homem, gente, ele foi roubado no centro da cidade após sair do banco, após sair da Caixa Econômica Federal. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente desta ocorrência registrada na manhã de ontem aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Por volta de 10 horas da manhã, Ana, esta pessoa, um homem de 39 anos, estava sendo atendido numa agência bancária na Avenida Antônio Trajano, próximo ao cruzamento com a Monir Tomé, quando, ao sair dessa agência bancária, foi surpreendido por um homem que o seguiu e anunciou o assalto. Por trás da vítima, o homem diz, entrega o envelope, anda, entrega o envelope, senão eu atiro. Ao se virar para poder entregar o envelope com 8 mil reais, a vítima percebeu que o homem estava com uma arma e esse autor estaria mostrando para a vítima um cabo de um revólver por debaixo da camiseta para fazer aí que a vítima sentisse medo e entregasse o envelope. A vítima entregou um envelope com 8 mil reais e, posteriormente, esse ladrão montou na garupa de uma moto que estavam esperando na Avenida Antônio Trajano e fugiram no sentido Igreja Matriz, capitão Lito Mancini. A vítima caminhou até a rua Orestes Prato de Tiberia, onde encontrou uma viatura da Polícia Militar, relatou o ocorrido e os militares passaram as informações para o COPOM, centro de operação da Polícia Militar, que acionou todas as viaturas para ficar em alerta e passar as características da dupla. Estava em uma Titã Vermelha, Titã 150 de cor vermelha. O garupa que fez o assalto estaria utilizando uma camisa preta, capacete preto, e o piloto da moto estaria com a camisa azul. A Polícia Militar fez rondas pela região, enquanto o Serviço de Inteligência da Polícia Civil era informado para poder auxiliar na captura de imagens que pudessem identificar esses suspeitos, mas até o final do plantão de ontem, Ana, ninguém foi preso ou identificado por conta desse roubo. A vítima não soube dizer para a polícia se estaria sendo vigiada dentro da agência ou se teria alguém monitorando ele. Apenas que teria sido roubado no momento em que saiu ali da agência bancária e as características que ele tinha era essa, além de identificar que o homem que o assaltou seria uma pessoa magra, de cor parda, e a pessoa que estava pilotando a moto seria uma pessoa um pouco mais gorda do que o autor do roubo. Agora fica para a Polícia Civil o Serviço de Inteligência para tentar descobrir quem são esses dois ladrões e assim fazer a prisão desses dois e tentar reaver esse dinheiro que foi roubado na manhã de ontem, Ana. Nossa, complicado, hein, Alfredo? Em plena luz do dia, né, roubo, assalto aqui em Três Lagoas, R$ 8 mil levado, olha o prejuízo para esse cliente, para esse cidadão. As pessoas precisam ficar atentas ao sair das agências bancárias, gente, principalmente com quantias altas como essa daí. Tem que ter muita cautela, evitar transportar dinheiro alto assim, porque infelizmente os ladrões estão aí, né, Alfredo? Eles estão aí, não tem tempo ruim para eles, Ana, eles debaixo de chuva, de noite, frio, calor, eles estão a postos para poder cometer essas ilusitudes. E lembrando também, Ana, aquele alerta para quem vai fazer negociações, não é esse caso, não foi especificado o que essa vítima faria com o dinheiro, mas aquelas pessoas que estão negociando um carro, uma moto, uma compra e está ali pensando em pagar em dinheiro vivo, evite de falar a hora que você vai no banco, a hora que você vai sacar o dinheiro, qual vai ser a sua rota, evite de ir na agência bancária com a pessoa com quem você está fazendo a transação, porque muitos desses carros que são anunciados na internet, Ana, são golpes. Direto faço uma checklist ali nas redes sociais para ver quais são os movimentos que estão tendo ali e a gente vê que existe vários carros sendo vendidos com preço que não existe, que nem pai faz para o filho, sendo anunciados ali com preço vantajoso, que chama atenção. Só que se você olhar na placa, olhar nas fotos, na resolução da foto, no local onde o carro foi fotografado, a gente vê que aquele local não existe em Três Lagoas. As pessoas colocam ali como se o carro estivesse em Três Lagoas, sendo vendido aqui, para a pessoa ali dar os seus 3, 4 mil reais de entrada e depois ficar-se a ver navio sem o veículo, recebendo o golpe, às vezes esses criminosos pedem um sinal de 1.500, 2 mil reais ou simplesmente faz esse tipo de isca. Oferece o veículo, faz uma boa transação com a pessoa, que a pessoa acaba fazendo ali uma negociação que acredita ser vantajosa e no momento que acaba pegando dinheiro, acaba caindo na isca, acaba ou sendo assaltado no local ou a caminho do local ou acaba caindo num golpe, comprando um carro furtado ou um carro na mão íntimo estelionatário. Infelizmente é preciso ficar esperto, vai contar dinheiro do banco, contar escondido, não carregar envelope, geralmente carregar em algum produto ali que fica difícil para o criminoso carregar e evitar sempre que precisar, sempre que puder utilizar o Pix ou outras formas de transações bancariana. Exatamente, Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, violência doméstica. Alfredo Neto, conta para a gente mais detalhes desta ocorrência. Então, Ana, ontem no final da tarde, já começo da noite, ali no bairro Jardim das Violetas, a polícia militar foi chamada na rua do compositora, onde uma mulher de 35 anos estava sendo agredida e ameaçada pelo ex-marido. No local, a mulher de 35 anos contou que estava separada do autor, um homem de 33 anos, e os dois estavam tentando reaver o casamento, morando na mesma casa, por conta do filho que eles têm em comum e tentarem dar uma chance novamente para o relacionamento. Ontem, a mulher precisou retornar para casa dentro de um carro de Uber, um carro de aplicativo. Quando chegou em casa, o homem passou a agredir a mulher e ameaçá-la de morte. Após ele pegar um canivete, tipo soco inglês, aquele soco inglês que tem a lâmina na ponta, o mesmo disse que retalharia o rosto da mulher e perguntou se ela não teria medo de ser esfaqueada e ficar com as vísceras para o lado de fora. E começou a questionar se estava sendo traído ou não. Apesar do negativo, a mulher foi ameaçada, coagida e precisou pedir abrigo na casa de uma vizinha até a chegada da rádio-patrulha. Ambos foram levados para a delegacia, onde o homem foi autuado por violência doméstica, ameaça e outros crimes como coação e também por lesão corporal. O caso segue investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, e fica o alerta para as mulheres que passam tanto por violência psicológica ou física procurar uma unidade policial, acionar a polícia no telefone 190, caso a vítima tenha vergonha ou simplesmente ela queira fazer um atendimento mais pessoal em caso, principalmente de violência sexual, pedir o apoio à presença do Promuce, o setor de promoção da segurança da mulher vítima de violência, a qual a Polícia Militar tem disponível para poder auxiliar, conversar ali com a Cabo Selma ou então com o Tenente Santana, que é claro, os policiais vão fazer o atendimento e vão levar as vítimas ou procurar uma das delegacias em Translagoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho